O último trajeto O último trajeto Llegó tarde con ayer y hoy Ella lo sospecha Otro entre los dos Toda la vida Ella fue a bañarse Y en su celular Un mensaje nuevo Acaba de llegar Nos vemos mañana Gracias por lo de hoy Tal como pensaba Ella lo engañó A sua pareja golpeou, todo o seu corpo marcou. Sobrou gritos desesperados, e em um momento de silencio a sua porta chegou. Femicidio, femicidio, com suas próprias mãos le quitou a vida, seu corpo é destino, femicidio, femicidio. E já não respira, foram tantos golpes que morreu no piso. Terrible brutalidade, em um acto criminal, outro caso de violência de gênero, outro caso, e quanto máis. Depois do ataque, forte suspiro, revisou o mensaje e lhe contestou. Não sou a quem buscas, ela já moriu. Olá, sou seu irmão, dime que pasou. Sou irmão, seu irmão, seu irmão, ela ajudou e nunca a ninguém lhe dizia. Só que o seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão. Femicidio, com suas próprias mãos le quitou a vida, seu irmão. O destino Femicidio Femicidio Depois de matar Ela conseguiu um arma E cometeu suicidio Em suas pernas caiu E a pouco Ela abraçou Su sangue se Mezclaron E pediu perdão Me dá terror Quando os besos abren a carne Prefiro tus manos para abrazar Y no para herir Que nos convierten animales sin razón Si fuimos criados para amar No quiero más mármoles fríos Sepultando corazones calientes Quiero que las mujeres sonrían Quiero salir a vivir Y no llegar a matar Muerte hay femicidio Y otro brindis Por la vida Femicidio No 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 No